Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Nós estamos muito bem, né? Sim! E hoje nós vamos fazer o quê? Plantinhas! Mexer nas plantinhas! É uma coisa que a gente gosta de fazer. E olha só, o que acontece? A gente colocou as plantas aqui. Quem lembra daquelas rosas do deserto que a gente comprou lá na Shopee? As sementes, lembram? Olha o tanto que elas estão lindas, gente! Elas estão aqui crescendo. Lindas, lindas! Vou mostrar com mais detalhes pra vocês. E hoje o que nós vamos fazer? Nós iremos pegar essa aqui, que já tá bem cheia. Esse aqui foi um presente que o Exime deu. A gente vai... Nós vamos desmembrar aqui elas, colocar em outros vasos, né, Théo? Pra ficar bonitinho. E vamos decorar ali no outro lado, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, basicamente, o vídeo de hoje é isso, gente. Dando uma organizada nas plantas. Deixando aqui elas mais bonitinhas, mais confortáveis. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Quem gosta de vídeo de planta, já vai deixando o like aí. Comentando aqui embaixo quais as plantinhas que vocês têm. Se vocês virem alguma que eu tenho e vocês têm, comenta aqui embaixo, tá bom? E é isso. Então, bora lá pro vídeo. Olha só, a gente mudou um pouco a fachada da casa, mas isso vai ficar pra um outro vídeo. E bem na entrada do portão social, eu coloquei aqui essas plantinhas pequenininhas. Que eu vou estar mostrando pra vocês. E aqui do outro lado, a gente colocou outras plantinhas assim, ó. Fiz um tabladozinho de madeira e coloquei algumas aqui. A ideia é continuar o tablado até lá e botar outras plantas que eu ainda vou comprar e vou organizar. Mas para hoje, nós vamos arrumar essas aqui, que elas já estão bem cheias do vaso, tá vendo? Muita planta pra pouco espaço, né, Théo? Pouco espaço, né, mãe? E ali tá as rosas do deserto que a gente plantou. Deixa a mamãe mostrar, filho. Olha o tanto que elas estão lindas. Essa aqui foi as sementes que eu comprei na Shopee. Eu gravei plantando, depois eu gravei que elas brotaram e elas estão aqui, ó. Estão indo. Essa aqui foi a minha cunhada que me deu uma muda e eu plantei e ela tá pegando. Então eu tô assim na fé de que ela vai dar certo, tá? Que bonitinha, sabe? E é isso, gente. Hoje nós vamos desmembrar essas aqui. Eu vou tirar essas aqui e colocar nos vasinhos pequenos que estão aqui, ó. Esses vasinhos. E deixar elas mais tranquilas, né? Mais respiráveis. Mas por hora tá assim. A gente tem esse cacto. Esse que eu trouxe de porto. Ele já tá aqui, ó. Grandão. Esse aqui foi a Carol que me deu, uma amiga minha. E olha aqui, que bonitinho. Tá brotando aqui um filhotinho dele. Esse aqui foi a minha cunhada que me deu. A plantinha, ela é... De ficar pendurada assim, ó. Ela tá indo embora, brotando linda. Essa aqui é uma roseira também. Tá bem linda, né, Theo? Linda, né? Aí aqui a gente tem essas suculentas que o Wesley me deu. Tem uma formiga na roseira? Rosas do deserto. Essa aqui eu não vou lembrar o nome. Minha tia que me deu lá de Itacoaruçu. E eu trouxe. E tá brotando. Essa aqui eu já tirei dali, ó. Daquele vaso das suculentas. Olha o tanto que ela tá linda, gente. E essa aqui também minha tia que me deu. Trouxe Itacoaruçu. Ela tá quebrando aqui, ó. Porque ela é tipo uma trepadeira, sabe? Eu tenho até que arrumar um outro vaso pra ela. Mas por ora ela tá aqui. Aqui a gente tem... Eu não sei se ela é uma suculenta. Essa aqui eu não sei. Ela é tipo uma arvorezinha. Me lembra muito suculenta. Mas eu não tenho certeza se ela é suculenta. Tá aqui também uns vasos de cimento que nós também fizemos. Lembra desses vasos? Aqui a gente tem outra roseira que tá indo. Aqui a gente tem essa florzinha. Tá nascendo mais um bocado. Ela, quando ela brota, ela fica cheira. Essas florzinhas vermelhas. É muito lindinha. Essa aqui eu comprei na Floricultura. E ela já tá aqui crescendo e tá desenvolvendo. Ali é uma suculenta linda. Tipo aquela outra que eu tenho no outro vaso. Aqui é um pé de pimenta. Ele tá meio mochurocô. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Vou dar uma olhada nele hoje. Ali a gente tem outro pé de pimenta. E a gente tem a mirra. Quem conhece a mirra, gente? Muito cheirosa. E assim tá o jardim, gente. Então bora pôr mão na massa. Vamos podar as folhas que estão velhas. Vamos trocar algumas de vaso. Vai ficar tudo lindo. Então bora comigo nessa aventura. Então primeiro a gente vai desmembrar essas plantinhas aqui. Eu vou tirar essas aqui e colocar nos vasinhos que o Theo tá separando ali. As suculentas, elas não gostam de ficar sufocadas. Então eu preparei aqui uma terra com areia, brita, tá vendo? Pedra, um monte de coisa. E aqui eu tenho ainda uns adubos que é de cinza que eu comprei lá para poder colocar nas plantinhas. Que eu tô colocando em todas elas. Então eu vou colocar um pouquinho desse adubo junto nessa terra. Para eu poder encher os vasinhos e colocar as mudinhas aqui nela. Tá vendo? Isso aqui, cada uma aqui é uma. E elas vão ficar separadas agora. Olha só, tá bem assim, ó. Bem grosso, tá vendo? Ela não pode ficar aquela terra compactada. Porque suculenta não gosta de terra compactada. Ela tem que ser assim, ó. Para filtrar a água. Então essa aqui tá ideal para suculentas, tá vendo? Agora o Theo vai pegar a terra e vai colocar nos potinhos para mim. Né, Theo? Assim, ó. Com a mão, assim, ó. Você vai pegar assim, ó, filho. Deixa a mamãe mostrar primeiro, ó. E aí você coloca aqui, assim, ó. Entendeu? Faz aí para a gente. Gente, olha só. Aqui já são duas, tá vendo? Duas em uma. Eu vou tentar desmembrar as duas. Para ficar cada uma em uma. Ou eu coloco assim, eu não sei. Eu acho que elas vão sufocar se eu colocar elas assim. Porque o vaso é pequeno, né? Eu não sei agora o que eu faço. Eu vou decidir. Mas, tá vendo? Elas são bem fáceis de tirar. Por quê? Porque elas estão soltas. A areinha delas, ó. Você puxa, ó. Elas vêm, tá vendo? Aqui já é outra, ó. A raizona dela. E aqui, uma terceira que eu vou tirar agora. Ai, Deus. Tem que puxar. Ó, tá saindo. Vem, filhotinha. E nessa aqui tá funda. Mas saiu. Essa tava bem mais funda, ó. Mas saiu inteira. Então, essa é a terceira filhotinha que a gente vai plantar nos vasinhos que o Theo tá enchendo ali. Ele continua na missão, né, Theo? Tá boa a missão? Tá bom, filho. Não precisa encher muitão, não. Pode encher menos, tá? Pode encher menos. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Pode pôr menos. Mas aí você enche esse aí também pra mamãe, por favor. Olha só, gente. Aí aqui é muito simples de fazer. Você cavuca. O Theo tá colocando a terra pra mim. Eu vou tirar um pouquinho aqui. Pra poder pôr ela. Eu dou uma cavucadinha assim, ó. Faço uma cova. Faço uma covinha. E coloco a planta com raiz e tudo. Tá vendo, ó? E aí aqui eu jogo mais terra. Devagar, Theo. Aqui eu jogo mais terra. E olha que lindinha. E essa aqui já tá plantadinha. No seu devido lugar. Olha que linda que ficou. E ela vai ficar feliz. Porque agora ela tem um lar dela. Um lar só pra ela. Essa aqui eu vou fazer um experimento. Que eu vou desmembrar essa que tá grudada aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Ó. Ela tá grudada. Então eu vou fazer um corte aqui. Vou fazer um corte, ó. E vou plantar essa separada dessa. Pra eu ver se essa aqui vai vingar. Tá bom? Então vamos lá. E esse foi o resultado final. O jardim ficou assim. O jardim ficou assim, bonitinho. Aquela ali sozinha agora. E as pequenininhas a gente colocou desse lado aqui. Entre um vaso e outro. Já deu todo um charme. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma